Estarraiando o dia Eu vou achar, eu vou achar Sei que é difícil, mas eu vou te encontrar Subo a montanha galopando sem parar Sei que do outro lado tem alguém a me esperar Subo a montanha galopando sem parar Sei que do outro lado tem alguém a me esperar Eu vou achar, eu vou achar, sei que é difícil, mas eu vou te encontrar Ando na cidade procurando lá e cá, mostro tua foto, mas ninguém te viu por lá Ando na cidade procurando lá e cá, mostro tua foto, mas ninguém te viu por lá Eu vou achar, eu vou achar, sei que é difícil, mas eu vou te encontrar Andei, andei e não achei, o sol se pôs e a noite veio de tristeza, eu chorei Andei, andei e não te achei, o sol se pôs e a noite veio de tristeza, eu chorei Andei, andei, até cansei, sempre há outro dia e eu retornarei Mas vou achar, eu vou achar, sei que é difícil, mas eu vou te encontrar Ando na cidade procurando lá e cá, mostro tua foto, mas ninguém te viu por lá Ando na cidade procurando lá e cá, mostro tua foto, mas ninguém te viu por lá Eu vou achar, eu vou achar, sei que é difícil, mas eu vou te encontrar Andei, andei e não achei, o sol se pôs e a noite veio de tristeza, eu chorei Andei, andei e não te achei, o sol se pôs e a noite veio de tristeza, eu chorei Andei, 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 até cansei, sempre há outro dia e eu retornarei Mas vou achar, eu vou achar, sei que é difícil, mas eu vou te encontrar Eu vou achar, sei que é difícil, mas eu vou te encontrar